E aí o Flamengo! É, o Flamengo entrou com uma medida no STJD, sabe pra quê? Pra garantir a presença de Reinier no time do Flamengo. É, porque ele foi convocado pela seleção brasileira sub-17, ok? O jogador não foi liberado pelo Flamengo pra disputar o Mundial da Categoria. É que de Reinier foi liberado através de um documento que deu ao Flamengo ficar com o jogador. Então ele foi liberado. Mas foi só pra uma situação. Mas o Flamengo agora segurou, não liberou. Não sei se isso vai dar problema ao Flamengo, aí já é problema jurídico. Eu sei que o Flamengo entrou nesta segunda-feira com uma medida inonimada para garantir o direito de escalar Reinier durante o período de convocação da seleção brasileira sub-17 para o Mundial da Categoria. A competição vai ser disputada nos dias 26 de outubro até 17 de novembro. A apresentação de Reinier deveria ter acontecido nesta segunda-feira, no dia de hoje. O clube enviou um ofício na mesma data informando a impossibilidade de sua liberação diante dos muitos problemas de lesão. O Flamengo cita ainda outras convocações para as seleções sub-17 e também como a seleção principal, seus principais jogadores. Além das suspensões por terceiro cartão, amarelo de Bruno Henrique e Afton Ribeiro, que estão fora do jogo com Fortaleza. O Flamengo não recebeu nenhuma resposta da CBF. A CBF, inclusive, já anunciou até um outro jogador no lugar, Pedro Lucas, do Grêmio, como novo convocado para o local de Reinier, diante da decisão do Flamengo que a CBF não desconvocou oficialmente o jogador. Então, vamos ver se vai ter problema ou não. Eu acho o seguinte, tudo bem, você pode entrar com medidas solicitando, agora, a partir do momento que você não tem uma resposta, você está arriscando. O Flamengo está numa situação que está lá disparado à frente, daqui a pouco ele está num jogo aí, escala-reine, depois a coisa vira, começa a ter problema jurídico. Meu amigo, se tu está com o jogador machucado, lesionado, cartão amarelo, problema seu, Flamengo, problema seu. Se fosse assim, daqui a pouco o time, a suspende a rodada, porque eu estou com muito jogador machucado, eu estou com o meu seclavante com cartão amarelo, meu goleiro está machucado. Ou CBF, suspende o meu jogo da próxima rodada, porque eu estou com poucos jogadores. Meu amigo, se vira. Para isso você tem um elenco. Isso não é desculpa. Agora, dizer, ah, porque foi convocado um X jogador, se isso tem um direito jurídico, problema entre Flamengo e CBF. Eu sei de uma coisa, isso vai render. Vai render. Isso não é tão simples assim, não. A CBF não abandonou o caso porque convocou o outro, é porque aceitou a condição de Heine não ter sido liberado. Heine não foi desconvocado pela CBF. Aí foi uma ação arbitrária do Flamengo. Ah, tudo bem, você está ouvindo aí, vai dizer que não concorda, que não discorda, posição de torcedor, pouco me importa, torcedor vai puxar a sardinha para o lado dele, eu não estou falando como torcedor. Eu estou analisando um caso, eu também não entendo de jurídico e futebol. Estou dando a minha opinião. O advogado Michel Assef, filho, assinou a ação que busca uma liminar para que Heine já possa atuar na quarta-feira com Fortaleza e Fortaleza, pelo Brasileirão. Sem uma garantia jurídica, o clube não pretende utilizá-lo. Quer dizer, tá, é nisso aí. Oficialmente, a CBF não desconvocou o Heine. Então, ele está à revelia. Se recusou a se apresentar à seleção brasileira. Por conta de pouco tempo, a CBF não quis parar para ficar de minimi, de nhenco-nhenco, de alisaman, de conversar com o Flamengo. Foi lá e convocou outro jogador do Grêmio e colocou. Agora, a preta ainda vai rolar aí na área jurídica. Cuidado, Flamengo. Abre teu olho. Você acha que só porque está em primeiro lugar no campeonato pode fazer acontecer? Você é o dono da cocada? Você é a dona Maria que está aí, na impoluta, toda chique, sentada no trono, acho que não pode acontecer nada? Cuidado, meu amigo. Burlando, né? Lei, burlando o estatuto da CBF, não liberou por quê? Vai ter que ter base. Desculpa de quem? Jogador com cartão amarelo, machucado, quebrou o cara, quebrou a perna, está com o pé machucado. Problema do Flamengo. E não é só o Flamengo que tem esse problema, não. Todo time de futebol tem esse problema. Agora, a parte jurídica do Flamengo é que tem que ser boa aí para analisar isso aí. Depois não chore no que pode acontecer se você não fizer as coisas certinho, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí